Este ano o Dia Nacional da Juventude trabalhou o tema Batizados e Enviados. O encontro foi no Parque Santa Terezinha, no município de Ampere, realizado pela Diocese de Palmas Francisco Beltrão, através da Pastoral Juvenil. É celebração, é vida, é amor do jovem que ele tem pelo outro, é a evangelização que o Papa Francisco pede tanto neste ano, que cada vez mais o jovem possa ser missionário. O Dia Nacional da Juventude é uma oportunidade para isso, para pararmos, pensarmos, refletirmos a nossa vida, a nossa existência, o nosso relacionamento com o outro e também, principalmente, com Deus. Eu não conhecia a palavra de Deus, não sei de onde que eu imaginei que alguém tinha falado que Jesus podia ressuscitar. Na programação também teve pregação com Ricardo dos Santos. Milhares de jovens acompanharam, oraram e refletiram. Atenderam o chamado feito em 2018. Ano passado, lá em Palmas, foi o ano de divisor de águas. Conseguimos 1.700 jovens. Então, nós precisávamos superar nós mesmos e conseguir mais jovens. Dom Indigar pediu um número de 5 mil. Mas, como ele disse antes, isso era um número alusivo, né? Cada pouco vai sendo construído. Conseguimos 2.600. Nossa meta era 2 mil. Conseguimos bater essa meta. Estamos muito felizes. A espiritualidade é uma parte relevante e muitas vezes esquecida na vida dos jovens de hoje. Por isso, eles são convidados a assumir um compromisso público com a fé, reafirmando sua adesão à igreja, a sua preocupação com a comunidade, convidando e incentivando outros jovens a participarem também. Muitos são catequistas ou participam da JJ, do Lareira, do Cursilho, dos Carismáticos, dos grupos de comunidades. Então, essa é uma agremiação, é uma junção de muitas juventudes. O Dia Nacional da Juventude de 2020 já tem data marcada. Será no dia 18 de outubro, no Decanato de Dois Vizinhos. Nós vamos fazer um itinerário, cada ano, num decanato. E isso é para unir todos os sete decanatos, as 47 paróquias. É um momento de comunhão da nossa igreja diocesana com os nossos jovens.